Salve galerinha, beleza? Steroide Ark na área aqui com vídeo de Skyrim Eu vou fazer um vídeo curto e rápido pra vocês De como duplicar item Eu vou duplicar aqui pra vocês verem os ingredientes O Longfin ABS e a Calda de Espada Cirodílica Que eu já vou preparar pro próximo vídeo de Fortalecer a Restauração Beleza? Você vai precisar de um compênio Eu tô usando aqui a Lídia, como vocês podem ver Que precisa de um compênio que interage com você Eu tava com a Serana, acho que é esse o nome dela Só que ela não interage Então eu vou usar ela aqui Eu peguei aqui o cantinho do mapa aqui E o Witherham Beleza? Ela também fica aqui quando você faz a missão do dragão Ela fica ali dentro da sua casa Quando você compra a casa Eu tô aqui do lado do portão de Witherham Tem essa entradinha aqui Ela vai seguir eu aqui Você vai chegar aqui Lembrando que esse item Esse modo de duplicar item não funciona na chuva Então choveu Você para Vai lá Adianta a hora aí Ou dorme Que seja Eu prefiro adiantar a hora aqui que é mais rápido Adianta a hora até parar a chuva Parar a chuva pode ser de noite e de dia Que daí não vai bugar o bagulho Você vai jogar aqui Sempre quando aparecer isso Você não joga vários De uma vez Ou cinco Seis, sete de uma vez Tem que jogar de um em um Porque senão ele vai bugar Aí você vai jogando aqui De um em um Jogando de um em um Eu tinha gravado um vídeo mais antes Mas o vídeo ficou com três minutos Então eu tirei o vídeo E apaguei Aí eu tô gravando esse aqui Pra ser mais rápido Pra vocês entenderem Você vai tirar tudo aqui Opa Fiz errado Aqui Tirou tudo Jogou Tá tudo aqui os peixes no chão Tá ali e aqui Você vai chegar nela aqui Clica o A É preciso que faça algo Beleza Ela vai perguntar o que que é Você manda ela pegar aqui Pegar, pegar Pegar Ok, got it Tá mandando ela pegar tudo Ok, got it Pega aqui lá Ok, got it Tá, pega Aqui Ok, got it Ok, got it Você pode fazer isso pra qualquer coisa Tem item de missão que precisa Talvez juntar Você pode fazer isso Os itens que dropa Alguns itens de missões não dá Como a uva de Azubay Precisava pegar lá pra Mocinha do Nirn Carmezim Também pode ser Aí dá Você vai chegar aqui Vai apertar o B Você vai lá e faz É, temos que trocar algumas coisas Eu prefiro fazer isso Do que deixar com ela Depois tem que pegar Pega tudo Assim pode pegar tudo Saiu dela aqui Perto o B Vem pro portão E atravessa o portão Beleza Atravessou o portão Que eu vou esperar carregar Isso não precisa Você pode estar nível 1 Que vai funcionar Do mesmo jeito Você pode tanto fazer isso Pra qualquer coisa Eu iria fazer isso Com a Grand Soul Jean Também Com a alma grande Pra poder fazer Depois o encantamento Que daí eu faço O encantamento Pra ficar mais forte Poderia fazer Um de alquimia Mas Vou deixar pro próximo vídeo Pra vocês verem Eu vou fazer o vídeo também De como aumentar A alquimia rápido A alquimia aumenta muito rápido Com Umas certas Ingredientes Um certos ingredientes Esse vídeo tá bem mais prático Já mostrei bem bastante aqui Do Que é necessário fazer Tá com 3 minutos O outro Quando eu cheguei Que tava com 8 Aí ali ele vai vir Tá tudo aqui Os itens Tem um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esse aqui tem 3, 6 6 Os itens que tá comigo Tem 8 de um e 6 do outro O ABCano Tá ali E esse aqui que tinha 8 Ficou 6 Sumiu 2 Esse aqui tem 6 Tem 2 Tem 8 Então ele aumentou um pouquinho Aqui no chão ainda Ele bugou E aumentou um pouco Normalmente ele diminui 1 de cada coisa Que você joga Aqui no chão Você pode ver aqui em item Ele tá aqui 14, 14 Vou jogar uma outra coisa Aqui Que eu também upei Essa chave mestra Aqui Diamante impecável O valor dele é mil reais Porque minha eloquência Tá aumentado Se você pegar um diamante Esmeralda Safira Que você queira aumentar Vamos jogar ele aqui Tem essa esmeralda impecável Roubada aqui Eu acho que é de missão Eu não vou jogar ela Fá porque é de missão Vai que ela sobe Eu perco tudo Esse alimento é etéreo Esse daqui também Costuma ser caro 500 reais Tem o gás Tem a pedra da alma grande Aqui Custa 500 Você pode usar ela também Eu não vou jogar ela já Vamos pegar um item maior Aqui De valor alto Esse daqui Eu poderia jogar ela Mas não jogo Porque é de missão Tem a Rubi impecável A Safira Tem a Safira impecável Vou jogar ela A Safira E a Rubi Tá aí As quatro pedrinhas no chão O diamante chega a brilhar Chega nela aqui Preciso que faça algo Manda ela vir pegar aqui Pega aqui Pegou um Dois Três Quatro Perto B Pra sair do modo De mandão Temo que estou Colocar algumas coisas Beleza Aperta o X Não vai pegar o X não Sai dela aqui Perto B Pegou tudo Atravessa o portão Você vai ficar repetindo Esse processo Até você Alcançar a quantidade Que você precisa Beleza Dá pra fazer isso Joga os dois Quando chegar A seis Você começa a jogar Um por um De seis pra cima Porque se jogar De uma vez Ele vai bugar Eu não vou fazer isso Porque eu vou perder Meu tempo aqui Que eu já fiz E testei Ele Você joga oito Por exemplo No chão Quando você mandar Ela pegar Vai sumir Os oito Que você jogou Porque você Tinha bugado ele Sai da minha frente Aí ele vai voltar Com um Por exemplo Se você tinha três E jogou até oito E jogou Os oito no chão Você vai pegar Só os três Que você já tinha Talvez ele tenha bug E você pegue um só Você vai perder Todo o seu trabalho Que você fez Então sempre joga De um em um Juntou uns trinta Que você não quer ficar Jogando Diminuindo pra um Diminuindo pra um Você vai lá Guarda E começa de novo Com cinco Ou dez Que seja Só que ele é mais rápido Você jogar dez E pegar dezoito Ou dezenove Tá aqui Pedrinha Como você pode ver Sumiu uma Apareceu até o peixe Que eu tenho bugado Na chuva Tem bugado aquele peixe Ali na chuva Ele não tinha aparecido Você vai entrar aqui Em itens Vários Safira agora tem duas Safira impecável Tem duas O diamante Vai ter um só mesmo Eu vou jogar ele No chão de novo Damiana de pecado Porque tem dois também É a ruby Que sumiu Só ficou uma Cadê É a ruby impecável Ficou só uma Vou jogar aqui Estou perto de você Ok O que é isso? O que você precisa? Ok Acabou Se você tiver A eloquência aumentada O que é isso? Eu tenho que ver Eu tenho a sua demanda Vou entrar aqui Abrir Skyrim Beleza Deixa eu ver o tempo aqui Está correndo Com sete minutos Nossa O bagulho passa rápido Essa é a última vez Que eu vou fazer Para o vídeo não ficar longo Até os dez minutos Porque o Xbox meu Está gravando até os dez minutos Então depois para upar Demora para caramba A internet é uma bagaça Esperar ele abrir aqui E hoje eu vou finalizar o vídeo Vamos Carrega Carregou Beleza Ele vai salvar aqui Esse negócio é meio zoado Sai da frente dela aqui E evita de ficar demorando Nesse portão Quando você sai Talvez venha o dragão Ou coisa assim Se você queira matar Deixa quieto Se você for fazer O faz lá na porta De Dragon Ridge Tanto faz Ele funciona em qualquer canto Que tenha uma porta Que sirva para você Ficar passando e voltando Dizem que não esteja chovendo Para bugar E você perder todo o seu trabalho Porque ele buga e some Você adianta a hora Atravessa o portão e volta Ele vai aparecendo o item no chão Às vezes pode ser que não Aí o galera Está aqui Os quatro E a Rubinha não quis aparecer não Rubinha vamos continuar Com a mesma Está aqui Rubinha um só mesmo Safira foi para quatro Safira impecável Foi para quatro O meu diamante impecável Foi para quatro Beleza Estou com uns 70 mil Já Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Quem gostou Deixa o like Para fortalecer Comenta aí Alguma dúvida Se você tiver descarga Eu vou procurar Tentar ajudar Beleza A minha página Está aí na descrição Do vídeo Eu compartilho notícias Do Xbox E jogos do Xbox Normalmente O de Playstation É muito difícil Mas beleza Falou galera É nóis E aí E aí E aí Obrigado.